Oi família, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo do nosso dia a dia e curiosidades aqui onde eu moro nos Estados Unidos. Hoje é um dia, depois do dia das mães, coloquei o vídeo como foi o meu dia, mas acabei não colocando o cartão, as flores que eu ganhei. Olha aqui, eu nem sei qual é o nome dessa flor, mas que tá bonito, tá. Eu até tinha que podar mais um pouco, porque o caule tá grande, ganhei dois cartões, um do meu marido e um da minha irmã, e o caule tá grande, eu tenho que cortar mais um pouco. Deixa eu baixar aqui pra ver melhor, olha. Olha, ainda vai aqui, olha. Essas aqui tão abrindo. Tava fechadinha ontem. Olha como é que tá bonita. Meu marido me deu essas flores tão lindas. Mas o dia foi corrido, e aí hoje tá mais corrido ainda. Hoje eu tô a negação na cozinha, eu tô toda enrolada, eu não sei porquê. O visto tá me olhando com uma cara. Deixa eu mostrar. Ele tá me olhando com uma cara, o que minha mãe tá fazendo? O que eu tô fazendo sentado nessa cadeira? Por que chegamos a esse ponto, né? É mais ou menos por aí. Olha ali atrás, olha, o babador pendurado, o cobertor pendurado. Hoje eu tô a negação. Tá uma zoa nessa casa. Eu não sei o que aconteceu, mas já são três horas da tarde. Geralmente já tem jantar pronto, ou semi pronto. Eu vou mostrar a situação, como é que tá. Ah, o armário é aberto. Hoje eu tô toda atrapalhada. Meu marido fez compras ontem, mas esse não foi o problema. Já tá tudo lavado, guardado ali. Começa por aqui. A louça de ontem já tá guardada, mas a de hoje, olha aqui, ó. Eu nunca deixo. Oi, meu filho, já vou tirar ele dali. Olha, olha a situação. Eu ia começar, eu ia começar a gravar um vídeo pra usar esse aparelho, desistir, porque hoje já não dá tempo e eu tô muito enrolada. que foi, deixa eu pegar ele. Vamos lá. Usei, já usei ela já. Fiz o frango, a água ainda tá aqui. Ó, ainda tá aqui. O armário tá aberto. Vamos lá. Aqui a tampa do micro-ondas. Aqui a... Onde eu põe a mamadeira, do vince. A situação. E aqui, olha aqui, olha aí. Isso aqui já tá há horas, assim. E agora que eu coloquei a maionese, triturei o frango. Tá ali me esperando. Eu não sei que hoje eu tô... Eu tô assim. Agora eu tenho que misturar isso aqui. Só que eu vince, agora não tá me deixando. O sal. Não tem que repor. O sal. Não sei o que deu em mim hoje. Eu tô muito... Nem sei o que fazer pro jantar. Não tem nem receita. Não tem nem ideia do que fazer. Ali, eu triturei o frango pra fazer a pasta de frango pra fazer sanduíche. A outra parte do frango eu não sei o que eu vou fazer. Tô perdida, assim. A mãe não sabe o que faz. Eu sei que eu posso ficar com essa criança. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Eu fico com essa criança aqui. A comida deixa pra depois. A gente não precisa. Não precisa fazer comidinha. É só ficar com esse neném lindo. É isso que interessa. O resto não tem pressa. É isso que interessa. O resto não tem pressa. Mas eu já malhei. Enquanto ele tava cochilando. Já fiz meus exercícios. Não ele completa, né? O que eu deveria fazer. Mas eu faço correndo, que eu consigo. E agora eu tenho que... O que a gente vai fazer pro papai? E pra mamãe? Macarrão é rapidinho. A gente vai fazer um macarrão. Rapidinho. E a comidinha pra ele... Eu... Meu marido já começou. Ele comprou uma papinha de maçã. E deu... Anteontem pra ele. No sábado. Eu não gravei. Eu queria até ter registrado, né? Como a primeira colherada da papinha. Ele comeu um pouco, né? Assim... Ele ainda não consegue... Estamos começando. Tanto que eu quero fazer um pouquinho só de uma papinha pra ele. Bem líquida, assim. Pra experimentar. Vamos ver. Ele... Eu queria até esperar no médico. O pediatra dele pra perguntar. Né, Vinci? Vai na percepção de cada criança. Na evolução de cada um. O que vocês acham? Agora eu pergunto e vou ler os comentários de vocês. Pra saber o que vocês acham. Uma papinha aos quatro meses. Qual a experiência de vocês? Normalmente com seis, né? Hum, tá com cheirinho de... Natura. Tá com cheirinho de Natura. Como é lindo, gente. Eu não consigo mais desagarrar isso aqui. Eu vou ver. Eu vou ter que botar ele lá nos brinquedinhos. Pra eu ter uma ideia do que fazer. Terminar essa pasta. Botar as coisas na geladeira. Deixa eu fazer uma... Uma busca aqui. Na internet de receita. Botei ele ali naquele... Aquele brinquedinho que ele fica olhando pra cima e tem tudo ali. Eu tenho até aquele canguru. Pra ele ficar aqui. Só que como que eu vou botar ele na cozinha comigo? Não tem como. Então... Vamos na luta aqui na cozinha. Vinha de frango. Pronto. Já um... Já foi. Vou botar na geladeira e vamos pro próximo. Vamos lá. Sal. Pimenta. Tchau. 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 Se inscreva no canal Vou fazer um pouco do repolho, porque é bastante, né? Para nós dois, vamos fazer metade de um jeito e outro dia eu faço de outro. Vou colocar sal, pimenta. Vou deixar aqui refogando e vou botar isso aqui num saco. Vou guardar na geladeira. Vou pôr umas azeitonas. Gengibre. Eu não tenho fresco, então vai um em pó. Amo gengibre. Olha o cheiro. Nossa. Gente, o meu molho shoyu acabou, mas a gente tem aquele molho agridoce e tem shoyu aqui. Eu vou usar o shoyu. Olha, são três. Vou me virando. Porque eu estou pensando em fazer tipo um yakisoba. Um yakisoba. Então, eu vou usar esse sachezinho aqui. O óleo também que usa, né? Nesses pratos de sesame. Eu estou em falta aqui também, mas eu colocaria aqui. Eu botei um pouco de alho em pó. Deixa eu ver mais o que eu tenho para ver o que eu vou colocar. Bom, vou mudar, gente, porque está faltando mais ingrediente do que eu queria. Eu vou incorporar aqui... Amo gregas de peri. Porque senão vai ficar sem graça. Sei lá o que eu estou fazendo. Acho que eu nunca vi uma coisa tão esquisita na minha vida. Misericórdia. Esse vai ser o meu prato. Macarrão para o meu marido. E tem uma carne aqui para ele também. E pronto. É isso. Vai ser o jantar. Olha isso. Espinho. Hoje eu não estou afim de lavar a louça. Vai tudo para a máquina. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Eu não coloco na máquina, são as tampas de plástico, porque acabam entortando. Não coloco de jeito nenhum, nem a panela ninja. Pode levar? Pode. Mas eu não coloco nada dela. Não coloco ela, a tampa, nem aquela outra ali, que também faz parte dela. Não coloco. Aí aqui, gente, fica todo o resto de comida, tudo aqui. E eu só vou no procurador. Isso é vida, né, gente? Isso aqui é o paraíso. Joga tudo ali dentro. Vai tudo pro ralo. Adoro. Adoro. Podia ter colocado o molho de tomate, mas não quero misturar o sabor, né? Eu quero o gengibre, eu quero o molho de soja. Então, tem esse sabor que eu quero. E aqui no macarrão que tava na panela de pressão, eu botei o molho de tomate, que meu marido gosta muito. E eu tô tentando, gente, cortar a massa. Por isso que eu tô fazendo dois pratos diferentes. E normalmente é assim, né? Ele come carne ou não. Então, tem que fazer comida pra duas pessoas mesmo em receitas diferentes. Não tem jeito. Agora são quatro e vinte e oito. Terminei. O bife dele, a carne dele tá aqui, a panela. E eu vou, deixei só a metade do tempo, porque quando ele chegar eu deixo outra metade. Porque ele ainda tem que tomar banho e tal. Então, metade agora e metade depois. Já a bancada pronta. Ali fica, né, pra gente esterilizar o que vier das compras ou toda hora limpar alguma superfície. As luces que não podem ir na máquina estão aqui. Aqui tá tranquilo. Depois, quando a gente terminar de jantar, eu dou uma geral toda. E depois, quando a gente terminar de jantar, eu limpo isso daqui tudo. Segunda-feira tem que colocar o lixo lá fora. Tanto do reciclado, quanto do lixo normal. E aí, gente, quando eu tava entrando em casa, fui surpreendida pelo vizinho. Aliás, é um casal de idosos muito carinhosos e sempre preocupados com a gente. Ele me presenteou pelos Dia das Mães com essa cesta de morango com chocolate. E tava meio vazio aí. O marido já comeu, né? Gosta de um doce esse homem, gente. Eu, infelizmente, não gosto de morango, mas aceitei como se eu adorasse, né? Um casal maravilhoso. E é isso, gente. Tô cercada aqui de pessoas bem legais, que estão sempre preocupadas com a gente. E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Beijo pra minha família aí. Beijo, pai. Meus irmãos. E muitas saudades, tá? Um grande beijo. Bye, bye.